A Organização Mundial da Saúde não recomenda a utilização do kit COVID nem para o tratamento precoce, nem prevenção da COVID-19. Isso porque todos os medicamentos que compõem o kit COVID, como por exemplo, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, em estudos científicos que foram baseados na ética e no rigor da ciência, demonstraram a ineficiência desses fármacos, tanto para tratar quanto para prevenir a COVID-19. Porém, esses estudos demonstraram que esses medicamentos são capazes de desenvolver efeitos tóxicos graves nos pacientes, comprometendo até a sobrevida dos mesmos. Então, por exemplo, a COVID-19 é uma doença que gera uma inflamação sistêmica e compromete o funcionamento de vários órgãos, como coração, fígado e rins. E a hidroxicloroquina, que é um componente do kit COVID, tem um efeito adverso que promove alteração no intervalo QT. E essa alteração no intervalo QT leva a um comprometimento do ritmo com que o nosso coração bate. E essa alteração no ritmo cardíaco pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Além disso, a ivermectina, que é um fármaco utilizado para o tratamento de parasitas, em pacientes com COVID-19, onde o cérebro encontra esse inflamado, esse fármaco consegue penetrar no cérebro, promovendo depressão do sistema nervoso central e também as cefalopatias, alterando o funcionamento do nosso cérebro. Outro fármaco importante que está no contexto de alguns kits de COVID-19 são os corticoides. Então, os corticoides, gente, são fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores. Um ponto importante é que a maioria dos casos de COVID-19, as pessoas vão apresentar a COVID-19 ou na forma assintomática ou de sintomas leves. Isso ocorre por quê? Porque o sistema imunológico dessas pessoas consegue debelar o vírus de forma eficiente. Então, se eu faço o tratamento precoce com glicocorticoides, que suprime a resposta do meu sistema imunológico, eu posso comprometer a resposta desse sistema frente ao vírus. E aí, eu posso ter casos graves dessa doença e não mais casos leves. Então, o glicocorticoide tem sido utilizado no tratamento da COVID, porém, em um momento correto. Se eu utilizar antes, eu posso comprometer a resposta do meu sistema imunológico. Então, tem que ter muita atenção à utilização dos glicocorticoides. Outro ponto importante é em relação à utilização indiscriminada que nós temos observado por meio desses kits com os antibióticos, como a azitromicina. Então, antibióticos, como a azitromicina, são fármacos que são utilizados para tratar infecções bacterianas e não infecções virais. Porém, o uso indiscriminado desses antibióticos gera o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos. Então, em um outro momento oportuno que você que está fazendo uso indiscriminado desses antibióticos realmente precise da utilização desse antibiótico, esse antibiótico pode não ser mais eficiente porque você já tem, porque desenvolvemos bactérias resistentes a esses antibióticos. Então, dois pontos importantes nós precisamos ressaltar em relação a esse uso do kit COVID. O primeiro ponto é que os pacientes que estão fazendo uso do kit COVID acham que estão tratando a doença e demoram para buscar assistência hospitalar, assistência médica. E essa demora, muitas vezes, os pacientes, quando buscam essa assistência, já estão em estados graves da doença. Então, essa falsa proteção faz com que eu possa ter um agravamento da doença e levar realmente a um desfecho mais grave, como, por exemplo, a morte dos pacientes. Outro ponto importante é em relação ao descuido que as pessoas estão utilizando, as pessoas que estão fazendo uso do kit, acham que estão prevenidos e param de utilizar as medidas que realmente previnem o vírus. Quais são essas medidas? A utilização de máscara, o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão, né? Utilização do álcool em gel e, atualmente, nós temos também a vacinação, né? Então, são esses os meios que realmente funcionam e previnem, né? E evitam a disseminação do vírus, né? Esses são os meios pelos quais nós temos hoje para nos prevenir, né? Lavagem das mãos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento e vacina.